O melhor lugar pra você tá comprando o seu Robux e óbvio os seus Gift Cards é aqui na Bonox. Um site que é mega confiável e que também tem diversas e diversas variedades aqui pra você tá comprando o seu Gift Card. E que óbvio tem aqui o nosso querido Roblox. E atualmente como dá pra ver tá rolando o Bonox Cash. E é bem simples, basicamente no qual Gift Card a gente comprar, como por exemplo aqui no do Roblox, se a gente for comprar ele a gente vai receber um Cash Back de volta. E pra utilizar o site é bem simples, primeiro de tudo a gente tem que criar uma conta. E logo após a gente criar nossa conta é bem simples. A gente vai selecionar o produto que a gente quer de acordo com o nosso preço, adicionar ao carrinho ou comprar agora. Logo após o pagamento efetuado rapaziada é muito simples. Vai chegar um e-mail lá com o código no seu e-mail e é bem simples. Basta você tá ativando no jogo e ser feliz rapaziada. Lembrando também que eles estão na Play Store e também na App Store beleza? E qualquer dúvida é só você entrar em contato com o suporte deles que eles vão tirar todas as suas dúvidas e te ajudar caso aconteça algum problema. Bom minha rapaziada, hoje a gente tá aqui no Fruit Seas, sim, exatamente. Eu sei, mudou de nome, exatamente. Então por isso hoje estamos aqui no Fruit Seas rapaziada. Porque aqui com o Update 1, obviamente que chegou aqui novas coisas e óbvio chegou aqui alguns novos códigos em homenagem, né? Digamos assim, a este novo Update. E é isso que eu tô trazendo aqui pra vocês. Todos esses novos códigos e o que que eles fazem, beleza rapaziada? Inclusive, antes da gente continuar, bora aproveitar aqui e tá indo para a nova ilha, né? Que basicamente tem a nova ilha agora. Eu preciso agora apenas estar descobrindo qual que é o level. Eu estou o level 600, então vamos ver, 500. E mano, eu acho que aparentemente não existe nova ilha para mim em geral, né? Tipo, realmente, se eu for ver aqui ó, porque eu tenho aqui ó, 400, essa aqui já tinha. Aqui é 440 e bom, pelo visto não tem, tá? Essa é a primeira vez, eu tô acabando de entrar aqui no jogo assim que acabou de chegar o Update. Porém, eu quero tá dando uma conferida lá com vocês, tá? Essa é a real também, eu vou querer dar uma conferida lá com vocês. E bom, de qualquer jeito, pode ter certeza, eu vou tá passando o código aqui pra vocês. Fato é que, porém, o novo level máximo aumentou, ainda não cheguei a ver qual que é. Porém, até esse vídeo tá saindo e tudo mais, eu já devo saber, então não deve mudar muita coisa. E, enfim, saiu diversos códigos novos, pra ser bem sincero. Eu vi que saiu, rapaziada, código de reset, reset de raça, pra você tá roletando, double XP. Então, mano, saiu muita coisa, cara, saiu muito código. Cara, é isso que eu posso dizer pra vocês, tá? E eu vou tá passando aqui pra vocês todos eles hoje, tá? Isso que é o melhor de tudo aqui, na minha humilde opinião, beleza? Eu vou tá passando pra vocês todos esses códigos aqui. Então, eu sei que tem muita gente que precisa tá upando aqui, inclusive. É bom, porque pra quem tá precisando, principalmente aí, pô, esse código, querendo ou não, já dá uma ajudada, né? Então, é isso, né? Beleza? Eu vou tá passando pra vocês aqui os códigos. E é isso, tá, rapaziada? Bom, vamos lá, eu só queria... É, tá, é nessa direção aqui, né, rapaziada? Mas, bom, eu tô aqui já com os códigos, beleza? Cara, são aproximadamente, ó, vamos lá, 2 mais 5 códigos aqui. 5 códigos não, mano. São 6 códigos aqui. E ambos os códigos aí que eu vou tá passando pra vocês, eles expiram daqui 2 dias. Ou seja, amanhã, praticamente, tá? Porque o update chegou ontem e tá falando 2 dias. Então, né, vocês têm esse tempo aí, tá, rapaziada? 2 dias e tudo mais. Hoje e meio que amanhã aí. Pra vocês estarem usando esses novos códigos aí, tá? Que, óbvio, talvez nem muitos vocês consigam utilizar. Porém, utiliza, mano. Utiliza, deixa já pelo menos setado aqui as coisas na conta de vocês. Porque, mano, é aquilo, tá ligado? Mesmo que vocês não podem jogar, deixa pelo menos guardado se é WXP, o reset e tudo mais, rapaziada. Porque eu já conversei com vocês, mano, sobre isso daí, tá ligado? Essas coisas aí, infelizmente, vocês pensam, pô, tem mais 2 dias, tá ligado? Você pensa isso daí. Porém, mano, quando você vê aí, cara, na hora, já passou 2 dias há muito tempo e, tá ligado? Já tá na hora aí de você... do código estar sendo inspirado. E quando você vê, você já não pode nem estar utilizando o código mais porque o código já foi inspirado, tá ligado? Eu mesmo já perdi diversos e diversos códigos por causa disso daí, beleza? Enfim, vamos lá. O primeiro código aqui pra vocês, que eu vou estar passando pra vocês, é um de double maestria, que esse código é SHUTDOWN. Sim, SHUT, assim, ó, DOWN, tá? Vocês vão digitar desse jeito e vão estar ganhando double maestria aí. E é isso, tá? Esse é o primeiro código, realmente, que vocês podem estar utilizando. Você vai estar recebendo o dobro de maestria por 15 minutos, fechou, rapaziada? E é isso aí, tá? Já vai ter um... um SHUTDOWN, porém, eu vou estar passando... vou estar continuando fazendo vídeo e tudo mais. Essa aqui é uma das novas ilhas, como dá pra ver, bem interessante. Bem bonitona, pra ser sincero, curtir, inclusive. E, enfim, cara, o outro código aqui é BUGFIXAS, assim, desse jeito. E daí vocês se perguntam, pô, mas o que ele vai estar entregando? Ele vai estar entregando double drop, ou seja, tudo que você for dropar em dobro por 15 minutos. Tá, rapaziada? Basicamente, é isso. Esses são os dois últimos códigos que saíram aqui no momento, porém, como vocês ouviram, tem mais quatro, né? Sim, exatamente, tem mais quatro, fora esse. Esses daí, que eu acabei de passar, foi de um SHUTDOWN, que eles tiveram que dar e tudo mais, né? Esse é o código aí, quem quiser e tiver interesse, beleza? E o outro aqui, de double drop por meia hora, tá? Você vai estar conseguindo usar double XP por meia hora, é o UPDATE TIME, tá, rapaziada? Alguns dos códigos são esses. O outro aí, que eu passei pra vocês, inclusive, que é aí do ITS FINALLY HERE, que é o de Double Belly. Você vai estar conseguindo ele de Double Belly aí, ou seja, 20 minutos de Double Belly. Tá, rapaziada? Bom, eu vou esperar que tá coisando aqui, né? Tá dando o SHUTDOWN, e logo menos eu tô de volta aqui com vocês. Tá, rapaziada? Após esse SHUTDOWN, eu quero conversar mais um pouco aqui com vocês. Minha rapaziada, tamo aqui já. Inclusive, vale ressaltar algo bem interessante que eu acabei de descobrir, que é o quê, meus manos? Rapaziada, eu acabei de descobrir, que atualmente, quando eu tô gravando esse vídeo, lá no Free Seas do Roblox, em si, né? No site do Roblox, ele está entre as 72 e 73 mil curtidas. E, rapaziada, quando chegar as 75 mil curtidas, vai tá saindo outro novo código. Então, vocês já sabem, eu não preciso nem mesmo dizer que é pra vocês deixarem o like aqui nesse vídeo. É, sim, viu o que eu fiz, né, cara? E, óbvio, lá no Sever, no Sever não, né? No game, no Roblox, tá ligado? Porque, além disso, além do jogo estar subindo mais em classificação e tudo mais, chega mais códigos aqui pra gente, tá, rapaziada? Então, isso aí é um passo primordial pra gente que quer código aqui, tá, rapaziada? Como eu disse, na real, né, acho que vocês já devem imaginar, eu meio que tô, mas não tô level máximo, então, meio que pra mim, pra ser bem sincero, tanto faz, tá ligado? Porém, é meio que isso, tá? Enfim, acho que a ilha que eu posso tá meio que upando aqui é essa aqui também, ó. Vamos ver. Olha, realmente, a ilha que eu devo tá utilizando pra tá farmando é aqui. Game Update, teletransporte into new Sever. Cara, mas eu acabei de entrar no meu Sever privado, já tinha dado o shoot down, beleza, né? Eu espero aí, Game Update, teletransporte para new Sever. Vamos ver o que vai acontecer, fiquei na dúvida agora. Bom, pelo menos tá sendo tudo gravado aí o que vai acontecer. Se acontecer algo de errado aí, rapaziada, vocês estarão vendo, não é mesmo? Ó, o jogo lá travando todo. Mano, eu agora, por via das dúvidas, vou tá gravando até o fim, porque eu tô com medo aí de der bug e eu perder algo aqui na minha conta. Então, eu vou tá gravando pra tá evitando que eu realmente fiquei um pouco aqui cabreiro agora. Vamos ver, vou esperar, ó, nem vou mexer. Aí, carregou naturalmente. E agora, vamos tá dando uma olhada, né? Vamos ver o que que vai tá falando aqui, ó, loading, né? Primeiramente tá carregando, não é mesmo? Vamos tá esperando, primeiro de tudo. E, cara, assim, quando o jogo quiser, né, velho? Enfim, assim, carregar aí eu volto mesmo. E é isso, né? Eu não sei se vai ficar nessa baboseira por um bom tempo, mas acho que eu vou tá reiniciando aqui, tá? Bom, rapaziada, o vídeo de hoje é mais esse aí. Era mostrando esse novo código, inclusive, fazer uma quest aqui com vocês. Porém, rapaziada, eu acho que aqui tá bugado, porque aqui fala que é level 515, porém, eu ainda oupo bem. Mas, enfim, rapaziada, basicamente o vídeo de hoje é esse aí. Era um vídeo mais mostrando esse código e como que vocês podem tá pegando o próximo código que vai ter. E é meio que isso aí, tá? Então, se vocês puderem deixar o gostei, já ajuda demais aí. E, óbvio, manda esse vídeo pra mais gente aí, mais gente que joga Ablox. E, óbvio, manda esse vídeo pra mais gente, mais gente que joga Freed Seas aqui, rapaziada. Porque, como deu pra ver, o código vai inspirar muito em breve, tá ok? Então, óbvio que, talvez, quando você veja esse vídeo, pode ser que já tenha inspirado. Então, veja o mais rápido possível. Espero que você já tenha visto, já tenha usado e já tenha mandado para os seus amigos para eles utilizarem os códigos aqui. Porque, senão, o bagulho vai tá inspirando e depois você não vai tá podendo utilizar, não é mesmo? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, já sabe, vai me apoiar deixando gosteizão. É nóis, rapaziada. Muito obrigado a vocês que assistiram o vídeo de hoje até aqui. Espero que vocês tenham gostado de coração do código. Se vocês curtiram, já sabe, apoia com um gostei que me ajuda. E é nóis, rapaziada. Muito obrigado, valeu, falows e foi. Tchau, tenha um bom dia.